Oi, tudo bem? Passei aqui hoje para falar um pouquinho sobre difusores de ambiente, difusor de óleo essencial no ambiente. É muito usado na aromaterapia ambiental, pensando também nos efeitos da psicoaromaterapia, não só no efeito do aroma agradável no ambiente. Eu tenho alguns outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas hoje eu vou falar especificamente de modelos de difusor. Então a gente tem esse modelo, por exemplo, que é um modelo elétrico, que se usa diretamente na tomada. A gente pinga aqui as gotinhas do óleo essencial puro, então um óleo essencial, por exemplo, com 10ml, como esse aqui, ele dura, se for usar, a pessoa vai usar em casa, vai comprar um vidrinho desse, com tranquilidade, fica usando por muito tempo. Um semestre, um ano, às vezes, dura um óleo essencial, porque vai usar três gotinhas ali cada vez, não vai usar sempre o mesmo. Então a gente tem um excelente custo-benefício e uma eficácia com esse modelo. A eficácia seria o quê? A dispersão da molécula aromática, então os componentes químicos que cada óleo essencial traz, a gente absorve eles pela inalação. Isso acontece num difusor como esse. Ele não esquenta muito, então a gente não tem ali mais do que 35, 36 graus de temperatura. E, é claro, vai completar com água, vai colocar as três, quatro gotinhas do óleo, vai completar com água, cuidando para não passar daquela borda ali, para quando colocar na tomada não virar, né? Não molhar a parte elétrica da instalação. Então, tendo esses cuidados para um ambiente de 20 metros quadrados, 10, 15, 20 metros quadrados, ou seja, um dormitório, uma sala, um escritório, é mais do que suficiente. É um modelo que tem bastante eficácia. Existem os modelos ultrassônicos, esse meu aqui é até um pouco antigo, ele comprei da Súria na época. E, assim, ele tem um efeito complementar, além de ser eletrônico, ter a questão do vapor que sai. Então, eu também já fiz alguns vídeos aqui mostrando, sai o vapor da água junto com as moléculas do óleo essencial. Tem o efeito da cromaterapia, tem o efeito decorativo. Então, a gente pode optar por um modelo desse com eficácia também, para usar o óleo essencial sem problemas. A questão toda vai ser custo-benefício e aquilo que a pessoa está buscando, né? Se ela está disposta a investir, que geralmente são mais caros. Então, a gente não tem, assim, digamos, ah, eu não vou investir num modelo como esse, eu perco muito se eu usar esse. Com certeza não, não vai perder, vai ter a eficácia, especialmente se for um ambiente até 20 metros quadrados. Esse aqui atende super bem, ou seja, o uso residencial, né? Quando eu uso esse aqui, nessa capacidade, por exemplo, de reservatório, eu coloco, assim, umas seis gotas, não chego a dez gotas. No máximo, seis gotas, dependendo do óleo essencial. Sempre pensando numa questão de concentração, de equilíbrio e de dose, né? Para a gente não exceder, para dentro da aromaterapia, aquela regra de ouro, que menos é mais, a gente aplicando com, nós vamos ter segurança, a gente vai ter o uso seguro do óleo essencial. Então, seis gotas, numa quantidade como essa, é mais do que suficiente. Tem outros modelos que são maiores e que daí vai precisar um pouco mais, um número maior de gotas, mas também vai durar menos tempo o óleo essencial, vai ter que ficar consumindo mais óleo essencial, enfim. Essa relação, ela é uma relação equilibrada de custo-benefício e com bastante eficácia. Então, se está disposto a investir em aromaterapia do ambiente, são formas que a gente consegue usar com bastante segurança. Não recomendo e também não é indicado, aquele difusor que tem a vela, porque a vela, além de esquentar muito essa, assim, esquenta, tem a questão da própria parafina derretida. Então, esse modelo, ele não serve para aromaterapia. Às vezes, se confunde também essência com óleo essencial. Às vezes, a pessoa compra uma essência que não é óleo essencial puro, pinga ali, vai ter um cheirinho no ar, mas não é a molécula aromática da planta, não é o óleo essencial puro que está ali tendo efeito. E eu já falei também em outros vídeos aqui a importância da gente conhecer os componentes químicos, conhecer o princípio ativo, saber o que está usando, por quê e como ele vai afetar a nossa saúde. A gente está usando extratos que são naturais, mas nem por isso eles deixam de ter uma interação, até mesmo uma possível reação adversa. Então, para evitar isso, para evitar a reação adversa, a gente vai usar numa concentração, numa diluição, numa dose recomendada. Tem uma frase do Paracelso, que foi um médico e alquimista e físico do século XVI, que diz que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, eu uso essa máxima e uso também uma máxima que eu aprendi com a Dayana no curso de aromaterapia integrativa, que é a regra de ouro da aromaterapia, menos é mais. Então, fazendo isso, não tem erro, a gente consegue ter um bom efeito dos óleos essenciais no ambiente, nesse caso que eu estou falando aqui, mas também se for usar pessoalmente ou se for usar numa outra fórmula de uso tópico, regra de ouro, né? Menos é mais e a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Se gostou desse conteúdo, se quiser saber mais, pode fazer algum comentário aqui, vou ter o maior prazer em responder e a gente se encontra em breve com outros conteúdos. Um abraço!